O nome está acima de todos os nomes, é Jesus Ele morreu na cruz, para que onde a treva seja luz Perante este nome todos esses demônios tremem Satanás e o seu império se rendem Jesus é o nome mais alto que só de ser pronunciado Os fundamentos do inferno são abalados O sustenta o universo soberano e majestoso rei da glória Governa todos os destinos da história Ele é o caminho, a vida e a verdade O ancião dos dias que reina da eternidade a eternidade Ele é o alfa e ómega, grande leão da tribo de Judá Cordeiro imaculado, igual a ele não há Deixou seu trono e se humilhou até a morte da cruz Por isso hoje exaltou o nome de Jesus Ao qual todos os joelhos dobrará e língua confessar Vai, que ele é o Senhor para a glória do Pai Qual é o nome que está acima de todos os nomes? Qual é o nome que está acima de todos os nomes? Qual é o nome que está acima de todos os nomes? É Jesus Na alegria, na aflição Não importam as circunstâncias, é só chamar O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Aquele que era, que é e que há de vida É-se Deus que me cura e a qualquer altura Pedais de mim com pura ternura No teu sangue há poder e brafura Por isso não há doença que dura O demónio que se segura Jesus És o Deus da paz Os meus tormentos ficaram para trás Eu te confesso que jamais Pensei que um dia seria capaz De ser feliz e tranquilo demais Nesta paz que tu me estás Jesus Tu és um Deus presente Tu andas e falas comigo permanentemente Ainda que toda a gente Nos meus altos e baixos Esteja, não esteja Não importa porque tu nunca estás ausente Jesus Tu és o meu Senhor E eu sou o teu servo, eu estou dispor Discípulo e seguidor Faça frio ou calor Haja alegria ou dor Eu vou contigo por onde você for Você for Qual é o nome da cima de todos os nomes? Jesus Qual é o nome da cima de todos os nomes? Jesus Qual é o nome da cima de todos os nomes? É... Jesus Na alegria Jesus Na aflição Jesus Não importam as circunstâncias, é só chamar Jesus O rei dos reis, senhor dos senhores Aquele que era, guiei, que há de virar Tu és minha bandeira e eu te ergarei a vida inteira E a adoração verdadeira, numa maneira Por mais que o mundo rejeita ou não queira Eu sou o rão e tu és a videira Minha provição, tu nunca me deixaste faltar pão Em nenhuma situação, tudo o que eu peço tu pões na minha mão Quando estou apertadinho na aflição, traz-se uma solução Jeve o Japão da vida, nosso Deus verdadeiro Que reina acima todas as coisas do mundo inteiro O príncipe da paz, maravilhoso conselheiro Aquele que nós amamos porque nos amou primeiro Que esmagou a cabeça da serpente Venceu a morte e ressuscitou triunfantemente, está assento A direita do pai intercede por todos nós Por isso gritamos numa só voz Qual é o nome da cima de todos os nomes? Qual é o nome da cima de todos os nomes? Jesus! Qual é o nome da cima de todos os nomes? É... Jesus! Na alegria Jesus! Na aflição Jesus! Não importam as circunstâncias, é só chamar Jesus! O rei dos reis Jesus! Senhor dos senhores Jesus! Aquele que era, que é e que há de vir Jesus! Yeah! Yeah! O nome da cima de todos os nomes? É o nome de Jesus Jesus! Yeah! Yeah! Todo joelho vai se dobrar Se dobrar Toda língua vai confessar Que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus! Jesus! It's the name above all the names That's in the name above all the names Obrigado.